Fala galera do Fala Vascaíno, estou aqui em Buenos Aires, acabamos de assinar aqui com o nosso atacante Germán Cano, estamos jantando agora aqui, quero desejar para vocês todos um feliz 2020, um ótimo final de ano aí, 2020 seja um ano de grandes realizações para todos nós, forte abraço. Vai lá no tarão. Falecem essa contratação, hoje o Vasco tem esse jogador, essa referência, que é o Germán Cano, que está aqui com a gente e vai falar para vocês. Olá a toda a torcida do Vasco, estou muito feliz de este momento, de poder chegar a uma instituição muito grande, a verdade que tenho palavras de agradecimento com vocês, e vamos para adelante, vamos fazer juntos melhor que nunca, e bom, estou muito feliz, e bom, muito obrigada pela presidência. É um prazer, você traga sorte, e nós tenhamos aí grandes conquistas no ano de 2020. A gente se manda a sério, aguantei o ator.